Maria Déia de fato estava sempre nos trinques, ornada com algumas das melhores joias que já tinham circulado pelo sertão nordestino, exibia sete correntes de ouro em volta do pescoço, todas furtadas de Joana Vieira de Siqueira Torres, a baronesa de Água Branca, da cidade alagoana do mesmo nome, cujo casarão foi assaltado por Lampião, quando ainda integrava o bando de Sr. Pereira em 1922. Quando Curisco levou Dadá para o cangaço, esta não suportava Maria Déia, a Maria Bonita. Não tolerava a rainha do cangaço, desde que a vira toda cheia de si ao lado do marido. Considerava-a abusada, ranzinza, orgulhosa, metida à vista e barulhenta. Detestava sua risada dobrada, suas constantes tentativas de puxar conversa e implicava com sua forma de se vestir, arrumadinha como uma boneca. Maria Déia, de fato, estava sempre nos trinques, ornada com algumas das melhores joias que já tinham circulado pelo sertão nordestino. Exibia sete correntes de ouro em volta do pescoço, todas furtadas de Joana Vieira de Siqueira Torres, a baronesa de Água Branca, da cidade alagoana do mesmo nome, cujo casarão fora assaltado por Lampião, quando ainda integrava o bando de Sr. Pereira, em 1922. As mãos de unhas curtas, traziam anéis em quase todos os dedos. Reluzentes brincos de ouro, faziam conjunto com um broche do mesmo material, fixado ao tecido da vestimenta, ou a jabiraca, o lenço de seda pura usado junto aos colares. Penteado de lado, o cabelo de Maria era moldado em ondulações, rente à cabeça com auxílio de fivelas. A miúde, as madeixas ficavam protegidas por chapéu de feltro com aba média, em torno de sete centímetros. A despeito do tecido pouco nobre, em todo o resto, o acessório era pura ostentação, com moedas, botões e medalhas de ouro, presos na testeira e na passadeira. Nos apetrechos de guerra, também gostava de ter alguns luxos. O punhal de trinta e dois centímetros, que trazia junto à roupa, era confeccionado em prata, marfim e onyx. O binóculo com que poderia avistar os volantes à distância, era de fabricação alemã, e se assemelhava aos utilizados pelas madames das grandes cidades, enquanto assistiam às partidas de turf. Conduzia-o a tiracolo, cuidadosamente guardado em delicado estoso azul acinzentado. Maria também recendia a aroma adocicado. Se a ocasião não permitisse um banho com sabonete d'Orly, salpicava generosas quantias de água de colônia na pele. Música 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 Música